Título contra a Bia Cabellera, na área saudita, agora começa a brincar com a Porto Riquen. Controle total do combate da Asca. Zena Vega tentando se defender, tentando enfrentar a Asca de gol por igual. Tava ajoelhada Zena Vega, a Asca acertou nesse forno, agora sim acertou. Na sequência, mais uma vez Zena Vega, o carrinho em cima da Asca. O dropkick agora vem, a Asca buscando o impulso também nas cordas, a Zena Vega finalmente consegue botar na segunda. E avisa, vem o 6x9, o golpe do remistério. 6x9 em cima da Asca. Vai para a terceira corda agora, para a segunda corda, a Zena Vega, opa! Lembrando, homenageando o remistério. Gerolhada a dupla, Meteora, vai para a contagem. E cauda a Asca, a Zena Vega achou que ia vencer o combate. Meteora que acertou em cheio a Asca, mas a japonesa conseguiu a recuperação. Começa a rir a Asca ali. A Zena Vega tentava o golpe da vila, a juva negra não deu certo, mas o atolamento da Zelina. Olha a contagem da Zelina Vega em cima da Asca. Ah, caiu no Asca Loca. Caiu no Asca Loca a Zelina Vega. Consegue escapar a Zelina Vega. Olha só a contagem, quase, quase. Está se defendendo muito bem a Zelina Vega. Agora vem o golpe finalizador da Asca. Difícil situação para a Zelina, fim de papo. Se entregou a Zelina Vega. E a Asca não solta, hein? A Asca não solta a chave. E agora vem a Bianca Belair. Vem a Bianca Belair. Deve estar com uma raiva tremenda da Asca. A situação de muita coragem da Zelina Vega, mas a Asca mostrou super a granidade. Olha só pelos cabelos. A Asca tentava entrar no ringue. Opa, mais uma vez o Eneno. Quase, quase pega nos olhos da Bianca de novo. E perigo que está a Asca ultimamente. Opa, mais uma vez o Eneno. Opa, mais uma vez o Eneno.